E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um especial com o lote de VHS da Twin Video. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E vamos começar então essa parte com os VHS que eu achei lá no Twin Video, pessoal. Olha só como é que a gente vai começar com uma raridade da América Video Filmes. Olha só, pessoal, por incrível que pareça, sim, ainda na caixinha de papelão e não foi recortada, pessoal. Ela está inteirinha, a fita do Incrível Hulk em animação. Olha só, pessoal, que achado isso aqui. Olha o estado de conservação aqui desse VHS. Vamos abrir aqui, porque, claro, eu vou mostrar também a fita que vem dentro direitinho para vocês. Isso aqui é muito raro, pessoal, encontrar, ainda mais nesse estado. A fita, olha só, a fitinha nova, os selos todos intactos, não foi aberta ainda. E ela está novinha, pessoal, todos os selos intactos. Inclusive, o lote de VHS que tem lá na Twin, o estado de conservação é incrível. Todos com as capinhas direitinho, as fitas intactas, bonitinhas. O mofo é comum, pessoal. Em VHS, mais a retirada do mofo é muito fácil de tirar e poucas estão mofadas. E olha só que achado, uma da América Vídeo ainda na capinha original de papelão, pessoal. Eu, assim, independente do que for filme da América Vídeo, que ainda tiver nesse papelão, eu vou trazer, porque realmente esse material é muito, mas muito raro ainda nesse estado, com a capinha inteira, com a caixinha inteira. É muita raridade, pessoal. E lá, então, sempre eu digo, lá tem que ir com muito tempo, porque lá o acervo é muito grande e toda hora vai renovando. Então, sempre indo lá, não é visita perdida, sempre vai ter alguma coisa nova. O próximo filme é outra raridade da SIC Vídeo, Laços de Terdura. Só filme Oscarizado, que eu comprei lá no Twin Vídeo, lançamento da SIC com Jack Nicholson, o meu ator hollywoodiano favorito, sou fã de carteirinha dos filmes dele, de Jack Nicholson. Vamos ver aqui a fitinha rapidamente, dá uma saudosa. Opa, SIC Vídeo com seu selo metalizado. Muito legal, pessoal. Novinha a fita, como vocês podem ver. Laços de Ternura. Tem muita coisa boa aqui nesse lote. Falando em Jack Nicholson, continuo aqui com ele em Iron Weeds. Olha só, a raridade pela Transvídeo, a capa ainda está intacta. Olha só, pessoal, que deve estar aqui babando, porque olha só, o lote lá é muita coisa. Tem filmes mais comuns? Tem. Mas tem muita raridade lá que tem que ir dar aquela garimpada com o tempo. E olha só a condição da fita, pessoal. Novinha, novinha, o estojo, as capas, os selos, tudo direitinho. Nada rasurável, tudo nada que isso influencia no preço. Claro que influencia. O preço lá é muito barato. R$30,00 pode, dependendo da quantidade de fitas, às vezes dão um desconto. Pode sair por R$20,00, R$30,00. Enfim, o preço é variado, tem que consultar. Anastácia, esse aqui é a fita importada. Olha só, é da Fox. Geralmente, vem com uma caixinha ainda maior que a caixinha tradicional brasileira. Olha só, essa aqui são das grandes. Mas ela é um pouquinho maior nessa época que a Fox deslançavam assim. E olha só que máximo. Claro, é todo inglês, não tem tradução, não tem legenda, nem dublagem em português. Eu trago assim só por curiosidade para ter aqui na coleção. A fita importada de Anastácia. Você não vem sê-lo, mas é a original, né? Lá nos Estados Unidos é lançado dessa forma. Vamos agora para a próxima. Outro clássico aqui do cinema. Copacabana, lançada pela Reserva Especial, que traz muito filme bom. Muita coisa de Kung Fu, coisa nacional, raridade, relançamentos. E esse aqui com a Carmen Miranda e o Groucho Marx, um filme preto e branco, musical. Muito legal, pessoal. Olha só a raridade desses filmes. E olha só o estado dessas fitas aqui, pessoal. Novinhas, nunca foram abertas. Nunca foram limpas. Nunca precisou ser limpa, no caso. Novinha, novinha, sem nenhum traço de mofo. E essa capa aqui, interessante, que ela é toda metalizada. Dá para ver aqui contra a luz. Muito interessante essa coleção. Copacabana. Outra raridade da videocassete do Brasil, uma das pioneiras das fitas lançadas no mercado brasileiro. E esse daqui ainda com o áudio da série Ouro, exclusivo som estéreo, como diz aqui na etiquetinha. Muito legal isso. Isso aqui é a história do VHS aqui no Brasil. E ainda a capa está intacta, pessoal. Não foi recortada, ela está inteirinha. Um dia para todos. Um dia dos diabos. Um dia dos diabos inteirinha. Olha só aqui dentro. A fitinha ainda com aquela textura, imitando cor. Essa textura aqui. As fitas são mais rígidas nessa época. O rolo é bem pesado, inclusive. E essa aqui, olha só como é que era o selo na época. Não tinha muita personalização. E olha só, pessoal. Lacradinha ainda da videocassete. Nunca foi aperta essa fita. Então, olha só o material que tem aqui, entrando na coleção de VHS. Outra raridade, eu recomendo muito esse filme que eu conheço. Parceiros do Silêncio, com Elliot Gold, inglês do Silent Partner. Sobre um assaltante de bancos que se fantasia de Papai Noel. E tem esse detetive lá, que corre atrás para investigar e prender o cara. Muito legal. Você ainda acredita em Papai Noel, depois de assistir filme? Pense duas vezes. Parceiro do Silêncio. Olha só a lombada, como era esses filmes na época dessa época aqui da Transvídeo, aqui da videocassete também. Tudo na vertical. Olha só o próximo. Olha só, pessoal, os selos. Tudo novinho, tudo intacto. O estojinho original ainda. Olha só as condições dessa fita. Aqui o pessoal do VHS é que sabe o quanto é difícil conseguir esse tipo de material nessas condições. Como eu falei, os preços variam. Geralmente são R$30, R$40, mas é mais ou menos esse preço. É super justo. E olha só, JFK. Eu amo essa fita por causa mais dessa embalagem. Eu adoro essa embalagem aqui, que é a embalagem grande, dupla, né? Desse filme aqui com o Kevin Costner sobre o assassinato do presidente Kennedy. Olha só, vou abrir por dentro, porque essa tem uma peculiaridade. Vou tirar aqui, olha só, são as duas partes aqui da fita. Toda seladinha, bonitinha. JFK. Identificado pelo meu estúdio aqui do coração. Essa outra parte aqui. E olha só a parte de dentro formando a bandeira dos Estados Unidos. Olha só que máximo, que criativo esse material que eles lançavam nessa época do VHS. Muito legal. Eu tenho esse filme em DVD, mas eu vou manter lógico esse VHS na coleção justamente por causa dessa embalagem show de bola que eu amo também. Vou botar aqui de novo a canequinha do Ontem nos Cinemas, a propaganda aqui do canal. O próximo filme é outra raridade, pessoal. Akira Kurosawa, lançamento da Global Video RAM. Eu nem sei se esse filme existe uma versão em DVD, mas eu estou aqui com o VHS novinho aqui do filme RAM. Deixa eu abrir aqui para vocês. Lançamento da Global Video. Aqui já tem a impressão na parte de cima. Run, de Akira Kurosawa. Lá, o diretor de sonhos. Muito legal também. O próximo filme, mais um infantil. Denis e Pimentinha taca novamente essa versão também dublada da minha querida Warner Brothers, que é a continuação de Denis e o Pimentinha, que é aquele com o gurizinho, o garotinho Mason Gable e o Walter Martal. E está aqui a fitinha já cinza, originalzinha, lacradinha, nunca aberta antes, em ótimo estado. A capa também está impecável, o estojo original, em ótimo estado. Vocês podem ver, não tem etiqueta, não tem nada colado. Realmente bem novinha mesmo. E agora um clássico do cinema alemão, Lola, do Fassbinder. Olha só, pessoal, que achado. Lançado pela Luke Filmes nesse estojo de plástico vermelho. A Luke Filmes lançou alguns filmes nesse padrão aqui. E esse é um deles. É um drama. Filme não tem nem o que comentar. E olha só, a fita novinha, selada. Direitinho aqui, tem que passar uma limpezinha aqui. Depois eu mostro em breve um vídeo para vocês, como eu limpo as minhas fitas VHS. Para elas ficarem sempre impecáveis na hora de assistir. Outra raridade lançada pela Warner é esse daqui. Twin Peaks, pessoal. Olha só o estado dessa capinha novinha aqui na lateral também. O estojo novo, nenhuma etiqueta colada. Olha só que maravilha esse suspense. Olha só, lançado lá nos anos 90. David Lynch aqui trazendo o filme com Caio Magallan. Olha só como é que está a fita, pessoal. Olha só. Nova, nova. O selo da Dupli Lab, todos os selos intactos. Não foi aberta ainda. Olha só que achado. Ótimo estado de conservação. Tem muita coisa lá que ainda vou trazer aqui para a coleção. O próximo filme é o suspense. É antigo, não foi lançado em DVD, infelizmente. Morando com o perigo, com o Batman, que eu amo de paixão. O Michael Keaton, na minha humilde opinião, foi o melhor Batman, na minha humilde opinião. Claro. Enfim, eu gosto do design daquele filme. Está aqui ele fazendo o papel desse psicopata que aluga uma peça, um quarto, na verdade, com esse casal. E aí o suspense, para quem não viu, nem vou estragar, mas é muito interessante. Veio um selinho aqui, hi-fi estéreo, pessoal. A qualidade. Abrir o vídeo, olha só. Deixa eu abrir aqui e mostrar a fita para vocês. Esse aqui está mofado. Mas, né, tranquilo limpar. Vai ficar novinha de novo, facinho, facinho. Para Dedéu. O próximo filme é uma super, super, super raridade lançado pela VTI. Superman 3, na época que nem foi a Warner que lançou. Acho que a Warner lançou no cinema, Paris, sei lá. É uma confusão. Então, em vídeo, foi essa aqui, a VTI Superman 3, a versão brasileira aqui, pessoal. Fita brasileira, legendado. Olha só que legal. Olha só a raridade. Tem isso aqui. Tem o Richard Pryor, o Christopher Reeve no elenco como o super-homem. Aqui a sinopse. Olha só que legal esse jeito de colocar as imagens. E aqui a fitinha bonitinha. Olha só. Com todos os seus. Olha só, pessoal. Do acervo da Videoland, como mostra aqui no selinho. Olha só que legal. Eu, inclusive, na época do VHS, quando eu comprava só VHS, não existia DVD. Eu trouxe muita coisa do acervo da Videoland, na época que eles estavam vendendo os filmes da locadora. Outra comédia maravilhosa que eu recomendo para vocês é essa aqui. Minha noiva é uma extraterrestre com a Kim Bessinger e o Dan Ackroyd, lá dos Caça-Fantasmas. É muito boa a comédia. Muito engraçada. E, inclusive, tem essa menina aqui que, anos depois, foi fazer American Pie, exatamente. Muito legal esse filme, aquelas comédias tipo Sessão da Tarde, Descompromissada, que merece realmente um lançamento em DVD. Quem sabe, futuramente, não lancem. Foi feito aqui pela L. Catel, que está aqui todos os selinhos. Minha noiva é uma extraterrestre. Precisa de limpeza. Está aqui a fitinha. Isso aqui é muito legal. Esse filme eu assisti várias, várias vezes. Inclusive, vi na época dublado, na época da televisão. Depois, eu aluguei de novo em VHS e agora eu estou com ela aqui na coleção. Mais um achado aqui para a minha coleção de produções nacionais, produções brasileiras. É a animação O Grilo Feliz, a animação 2D, o desenho mesmo, desse personagem que, se não me falha a memória, eu não sei se ele foi usado como divulgação do filme, mas me parece que a Sharp colocou esse grilinho, ou uma criatura muito parecida com ele, na propaganda de uma linha de televisores e videocassetes. Quem se lembra, coloque aqui embaixo nos comentários para ver se realmente é isso. Ou eu estou viajando, porque minha memória está embaralhada. Mas esse aqui, ó, bem coloridinho, o Grilo Feliz produzido aqui no Brasil e lançado pelo grupo Paris Filmes, né? Nem é dublado, é nacional mesmo, olha só que legal. O estojinho ainda é original da Paris e a fita vinho com flete preto, que era o padrão dessa época aqui. Não tinha selos, né? Já era direto, impresso aqui. Isso facilita também na hora da limpeza, na hora de abrir. Porque eu tenho uma técnica para não estragar os selos, que em breve eu colocarei aqui no canal. O próximo, mais um achado. Uma cilada para Roger Rabbit. Eu acho que essa aqui deve ser a primeira edição, não sei, ou é lançamento. Porque esse tem um estojo um pouco maior do que os estojos da Disney tradicionais, olha só. Ele é um pouquinho maior. Alguns filmes da Disney lançavam dessa forma. E essa aqui é a versão dublada do filme, que ganhou quatro Oscars, aquela animação. Deixa eu mostrar para vocês a fita. Olha só que máximo ainda com selinho de dublado. Deixa eu ver se é a fita de alguma locadora. Não, não mostra qual foi. Ah, essa daqui. Da Vivi Video, pessoal. Essa locadora aqui. Muita coisa em VHS é conseguido. O acervo da Vivi Video, que era uma locadora que funcionava num shopping, tinha uma loja no shopping. E tinha uma loja na Guete, que é uma rua aqui de Porto Alegre, bem conhecida, inclusive. O acervo deles era gigantesco. E antes de fechar, eles venderam todo o acervo de VHS que eles tinham lá desde os anos 80. A loja guardou tudo e antes de fechar, eles venderam tudo. E mais uma fita rara lá da Twin. Dei ou, lembraram de mim. Claro, o nome em português, fazendo alusão a esqueceram de mim, que foi com Macaulay Culkin, que inclusive contracenou com Elijah Wood, um anjo malvado. Olha só as coisas se negando. E tem essa comédia aqui, que ganhou, no caso, no Brasil, Lembraram de Mim. E agora, pessoal, raridades importadas. Vamos começar com essa daqui, que eu confesso pra vocês. Eu não sei do que é, Charlie Chan and the Opera, não sei do que se trata. Mas é uma fita VHS importada. Veio nessa capinha aqui, nessa luva de acetato. Eu não sei se é amarelo mesmo, ou se amarelou com o tempo, enfim. O filme é esse daqui, ou é um documentário, um show. Não sei do que se trata, ainda não assisti. E olha só que interessante. Veio nessa capa de papelão, né? Onde tem a fita aqui embaixo. Olha só o estado, perfeitinho. Não tem nenhum sinal de mofo. Aqui ainda veio um cartãozinho aqui. Não sei, não tem um quiz aqui. Não sei do que se trata, mas é um quiz. Enfim, também tem a propaganda de outros títulos dessa distribuidora. E esse VHS tem essa capinha aqui de papelão, mas que ela se abre. Olha só que interessante isso daqui. Ela se abre, eu nunca tinha visto. Eu adoro quando tem essas embalagens, assim, diferentes. Eu gosto de pôr na coleção esse tipo de material aqui, independente do conteúdo, mas pelo visual. O próximo achado também VHS importado é o Super-Homens, Spider-Man. Olha só, muito antes de Tobey Maguire, muito antes de, enfim, do Tom Holland, de lá do carinha, lá do Garfield. Já tinha esse cara aqui que fazia a versão live-action, no caso do filme. No caso, acho que isso aqui é um... tem 50 minutos, não sei se é um curto ou se é... São episódios da série que eles lançaram em VHS, Spider-Man Photo Finish. Olha só, pessoal. Que achado com os efeitos especiais, digamos assim, práticos, né? Não tinha computador, não tinha nada, eles usavam a criatividade e ainda a capa intacta, novinha, novinha, via Jazz Format Star Classics. Olha só. Vamos ver a fita aqui, mostrar pra vocês. A fita lá com a curta duração, né? Em VHS, perfeito estado, muito interessante aqui, com o Nicholas Hammond. Esse aqui foi o Spider-Man, no caso Homem-Aranha, da época lá do seriado e dos longa-metragens de cinema. Acho que teve uma trilogia de filmes live-action do Homem-Aranha dessa época aqui. E os outros dois aqui são clássicos da MGM. Olha só essa embalagem de papelão, pessoal, de cartão. Olha só que interessante, The Hollywood Clowns, os palhaços de Hollywood. Eu não sei se isso aqui é algum documentário, alguma coisa assim sobre os humoristas, né? Os artistas daquela época. Porque olha só a seleção que tem aqui na capa, Charles Chaplin, Gordo e Magro. E olha só que legal. Ah, Bot Costello. Olha só que legal do jeito que vinha. Deixa eu tirar o Homem-Aranha pra cá. E olha só que legal, pessoal. Essa embalagem com essa abinha aqui, ó. E a fita veio aqui encaixada nessa parte aqui de plástico. O logotipo da MGM repetido. Aqui atrás mais descrição sobre o que é. Aqui a bordinha na lateral. Muito legal essa embalagem aqui para coleção. E veio aqui o selinho laminado. Olha só que interessante. O flatzinho verde, cinza. Enfim, marrom. Não sei que cor é essa. Só o Daltone? Mas é uma cor diferenciada. Olha o selinho aqui. Intacto. Direitinho. Novinha. Novinho. Cheirinho de novo aqui. Sem mofo. Sem nada. E outro título dessa coleção da MGM. É esse daqui. Little Women. Little Women. Women. É. Women. É plural. Adoráveis mulheres. Acho que essa aqui. Pequenas mulheres. Alguma coisa assim. Esse seria o clássico aqui da MGM. E nessa edição aqui. Olha só a parte de cima. Com o logotipo do filme. Aqui na lateral também. VHS. Olha só que material rico aqui para coleção pessoal. A lateral padrão aqui. E claro. Essa abinha que a pessoa abre. E retira aqui a fita de dentro. Aqui tem o casting do filme aqui no caso. Na lateral. E aqui a fitinha nesse estojo plástico aqui. De vacuum forming. E tá aqui a fita com selinho dourado. Maravilhoso. Prateado. Com todo novinha aqui. Acho que tem um selo de controle aqui. E olha só o estado pessoal. Impecável. E o que vocês acharam dessa pequena e mais valiosa compra de VHS? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal. Clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilhe com outros VHS maníacos. E siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho. Dá uma olhadinha à sua direita. É que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho